Olá, esse é mais um vídeo da série que a gente criou para te ajudar a se destacar no universo da arte. Hoje eu vou te contar alguns passos necessários na hora de precificar sua obra de arte. Se você não ouviu os vídeos anteriores, eu vou deixar os links no final desse vídeo. Então, como precificar uma obra de arte? Saber determinar o preço da sua obra não é fácil. Esse assunto tem muito a ver com o processo criativo e também com o mercado de arte. Quanto mais você entender como ele funciona e onde seu trabalho se encaixa, mais fácil vai se entender como precificar o seu trabalho. Na hora de definir os valores, é importante lembrar que o preço da sua obra de arte diz muito da sua reputação no mercado e não só sobre o que está na tela. Se você é um artista emergente e que não tem um bom network, seu trabalho vai ter um pouco menos de valor. Artistas que têm mais tempo de mercado tiveram mais tempo na construção dos seus nomes. Assim, quanto mais reconhecimento se tem, maior vai ser o preço da sua obra. Durante esse processo, a gente vai levar em consideração alguns fatores antes de definir o preço. Eu vou falar de cinco deles. Todos eles são importantes, então veja até o final. O primeiro, tempo gasto. Quanto tempo você leva para fazer uma obra? Se uma obra leva 50 horas para ser concluída e você cobra 5 mil reais, significa que você está trabalhando por 100 reais a hora. É importante levar isso em consideração. O número de horas gasto para produzir uma obra é importante quando você quer definir a variação de preços entre as suas obras. Custo dos materiais. Se você gastou mil reais para fazer um trabalho que levou 50 horas e ele foi vendido por 5 mil reais, o seu lucro vai ser de 4 mil. O que, na verdade, significa que você está ganhando 80 reais por hora de trabalho. Terceiro, ativos intangíveis. Você não faz uma obra do nada. Você pratica, estuda e aprimora o seu trabalho. Coloque esse tempo de aprendizado, que provavelmente levou anos, dentro do preço da sua obra. O valor do valor. Pode parecer estranho, mas se você cobra mais dinheiro por uma obra, as pessoas assumem que você vale mais. O público vê de uma forma negativa uma obra de arte que é vendida abaixo do preço de mercado. Oferecer uma obra por quantias maiores pode te ajudar a melhorar o valor geral do seu trabalho. Essa é uma questão sempre delicada, porque muitas vezes você está precisando de dinheiro e tem que vender um pouco abaixo. Isso pode afetar um pouco o valor das suas obras no futuro. Então, você tem que segurar firme em alguns momentos. Concorrência. Pesquise o valor das obras de arte de outros artistas na sua região que tenham a mesma técnica e temática. Procure saber como é que são essas pessoas e o que elas fazem nas redes sociais e quanto elas cobram. Depois de definir o seu valor, é preciso que você seja sempre claro com os seus clientes. Dificultar esse processo de compra só gera desconfiança e desconforto para quem estiver interessado na sua obra. Se você tiver alguma dúvida em qualquer assunto ligado ao mercado de arte, escreve para mim. Eu vou fazer o possível para te ajudar. Você pode falar comigo pelos comentários, pelo meu perfil do LinkedIn ou mesmo pelo meu perfil no Instagram. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.